Um abraço a todos e tchau, tchau! Concentração, oferecimento, shopping Frey Caneca e produtos Vilagem da Cepã. Privet, ouvintes! Hoje tem a final da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018. Tá chegando ao fim! O jogo decisivo é em Moscou. Os franceses vão em busca do Pi. E os croatas querem muito a conquista inédita. Olha que a Copa foi de tirar o fôlego. E a final promete ser vazbudeixe emocionante. Se liga aqui na Rádio Bandeirantes. Vai ser a partir das 11 da manhã.